Eu convivi muito com a Maria Tomazelli, ela é uma pessoa muito importante na minha vida, uma das pessoas que eu mais amo nessa vida. E eu convivi por acaso, porque eu estava em Porto Alegre, tinha estudado artes, eu era muito fã da obra dela, e acabei tendo a sorte de me encontrar com ela, porque eu fui aluna do marido dela, que é o Carlos Cerny Lima. E eu comecei a trabalhar com esse livro há muito tempo atrás, no começo ele era uma ideia, aí deu o maior trabalho, porque eu também não conhecia isso de fazer um livro de arte. É muito difícil, muito diferente fazer um livro de arte do que um livro de ensaio ou um livro de literatura. E esse livro envolvia outro tipo de pesquisa, uma pesquisa em cima da obra, dos arquivos dela, do material do passado e do presente no qual ela estava trabalhando. Envolvia também recapitular a história da vida dela como artista, todo mundo com quem ela fez aula, todo o aparato crítico também, todo mundo que tinha a fortuna crítica, enfim, esse olhar dos críticos sobre a obra da Maria Tomazelli. E tudo isso era muito novo para mim, trabalhar com um aspecto historiográfico em cima de uma artista que está atuando no tempo presente. Então foi isso, e aí eu conheci a Denise Matar, que foi uma sorte, a Regina Rosa, que superproduziu o livro. E o livro ficou lindo, é um livro lindo, é um livro que eu queria ter escrito. O livro foi uma grande surpresa para mim, esse convite da Márcia de escrever sobre mim. Eu fiquei muito feliz com isso, porque quando tu faz um livro e tem que responder as perguntas e juntar as coisas, é como fazer uma análise, tipo, botar a vida em ordem. Então, tem texto e os primórdios, tive que fuçar em todos os meus cadernos para fornecer material para o livro, e isso para mim foi muito importante, porque eu sou, por natureza, muito bagunçada, e assim eu tive que retomar todos os elos perdidos, e, aliás, com isso até modificou o meu trabalho depois, porque aí disse, mas, nossa, aqui, olha só, descobri uma coisa nova e estou elaborando isso agora, como uma ideia como se tivesse sido perdida no espaço, e com esse livro, então, com as solicitações diárias, manda uma coisa, isso, vê isso, até depois falei com umas pessoas, com os amigos, e me mandaram fotografias das coisas que eles tinham nas suas respectivas casas e que eu nem tinha documentado, então, coloquei tudo no meu blog para fazer, tipo, um fio vermelho para a Denise, para tomar conhecimento das coisas que existiam, e, então, isso foi muito legal, isso durou dois anos. A Maria Tomazelli é uma grande artista brasileira, que veio da Áustria, e foi morar no Rio Grande do Sul, não foi uma artista que se envolveu com a vida acadêmica, mas que se envolveu muito mais com a vida fora da instituição, academia, e ela foi aluna do Iberê Camargo, mas ela sempre foi uma personalidade, assim, muito livre. Uma das características pessoais dela, sempre me espantou muito, é o grau de liberdade que ela tem para pensar a vida, mas também para fazer a sua obra. E ela é uma grande pintora, ela é uma grande pintora, tem uma obra muito importante na pintura, muito importante na gravura, eu fiz gravura com ela um pouquinho, aprendi, assim, tipo, um milímetro a dois mil anos de distância da ponta do iceberg. Eu queria fazer a arte, não pude, na minha terra natal, na minha cidade, não tem instituto de arte, deveria ter ido para Viena, mas não foi possível, porque isso foi, assim, numa época onde não tinha tanto dinheiro, e nem bolsas tinha, era tipo, não logo depois da guerra, mas um pouquinho depois da guerra, né? E daí, então, estudei filosofia, porque isso tinha na minha cidade, e eu comecei com inglês, mas entrei na filosofia, que eu acho muito interessante até hoje. Mas eu não sei se influencia ou não influencia, não posso dizer isso. Quando terminei meu estudo de filosofia, fiz o doutorado em Innspro, e cheguei para o Brasil e comecei a pintar. E como eu não queria ir no Instituto de Arte, começar tudo de novo, aquela lenga-lenga de exames e tudo, eu frequentei ateliês. Então, ateliês, tipo de gente conhecida e de mestres, do Eduardo Suede, da Ana Letícia, do Iberê Camargo, e assim foi. Eu acho que esse livro, ele traz muito isso, traz essa trajetória inteira, que é, claro, um recorte que a gente conseguiu fazer para compor essa obra, para dar um sinal, afinal de contas, do que ela significa dentro do cenário da arte brasileira. Então, eu acho que esse livro é um sinal, afinal de contas, do que ela significa dentro do cenário da arte brasileira. E aí